O que nós estamos fazendo agora? Esperando o ônibus, né Daniel? Tá esperando o ônibus? Pra ir aonde? Para, volta pra cá Senão você vai sujar sua roupa Olha aqui pra mãe Você tá indo pra onde, filho? Fala aqui pras meninas, pros meninos Olha o Daniel E o pai dele Não senta aí, filho, tá sujo Não ia sentar Levanta Fala pras meninas onde você tá indo Gravou para mim Gravou para o papai Não quer que grava você? Por quê? Então vamos pra casa? Então conta pras meninas onde você tá indo Não? Ah, nós tá indo pro shopping Levar o Daniel pra quê? Pra passear, né filho? Não, para brincar Você esqueceu Ah, para brincar? Vai bater perna Vai bater canela Procurar louça pra lavar lá É? Louça de vermelho Nós chegamos no shopping E viemos no shopping Pantanal Olha lá o Daniel e o pai dele Oi Daniel, olha aqui pra mãe Nós tá indo lá No Planet Park Não, nós não viemos pra assistir desenho Nós veio pra brincar nos brinquedos Se der, né? Se não tiver muito lotado Entendeu? Tá super lotado o shopping hoje Olha pra frente, filho Daniel, olha aqui Olha aqui, mãe O Daniel vai adorar Vamos lá ver se é o lá, ó A gente cozinha esse brinquedo aqui primeiro Olha só o tamanho disso Olha lá ele Olha aqui Olha aí, a barana pula-pula Vem aqui, filho Nesse aqui, ó Vem aqui nesse Pula aqui nesse Pra mamãe ver Isso Eu quero pular muito alto É? Então pula muito alto Olha lá Aquele lá é outro Esse daqui é um Aquele lá é outro Depois ele vai vir aqui Cuidado Vem aqui Tchau, tchau. Vai no outro. Pulando. Olha! Pulando alto, garoto. Cansou? Cuidado! Cuidado! Já Agora o Hélio e o Daniel vão brincar nesse aqui Foi? Vai filho, onde ele estiver aceso Agora eles estão jogando esse aqui Pra ganhar fichinha Vai pai Só de pra cá não vale? Não, é só pra cá Ali é dois pontos, amor Joga lá no outro, lá é dois Aí ganha dois pontos Cada papelzinho Vai, vai, vai Ai amor, pra lá Acabou Aí filho Eu também não Calma filho Tá bom, tá bom Tá bom não O nenenzinho não faz Vai Daniel Vai Daniel Joga e ajuda Tá lá o nenenzinho chorando É pra ajudar a menininha É pra ajudar a menininha pra eles não bastarem Que horror Que horror Agora o Hélio e o Daniel estão jogando nesse aqui Vai Daniel Vai Daniel Vai Daniel Vai Daniel Tá lá o hélio Vai Daniel Vai, meu filho, vai, bate! Já? 99! Não, filho, espera! Música 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 Daniel Jota Vamos embora Música 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 Vai, filha, ajuda Ajuda Você não quer um prêmio pra você? Você não quer um prêmio? Ajuda Qual que você quer? Qual que a gente vai? Tá, depois nós vamos lá naquele prêmio Das bruxas? É, pode ser Vai lá, Daniel Acerca a bruxa, ajuda Ajuda a derrubar as bruxas Ajuda, filho Olha o morcego Olha lá, é pra salvar, viu, Daniel? É pra salvar a princesa Ajuda a derrubar as bruxas A bruxa A bruxa A bruxa Vai, Daniel Vai, Daniel Tá acabando o tempo Uhul Você perdeu Ainda tem um Qual que a gente vai? Você tá filmando aí? Qual? Ah, Daniel apertou O que você tem? Ah? O Daniel apertou Esse é o que? Não sei, é do monstro Ah, é do monstro, Daniel O monstro não pega a menina Ai, cuidado Ai, cuidado Batata frita Batata frita É Olha aqui pra mim E aí, você gostou de brincar nos brinquedos? Uhum Gostou, né? O que você ganhou? Ganhei correio Você ganhou um monte de peixinha, né? Não, correio Ah, é correio? Ah, e você trocou com o que? Um monte de bolinha, né? Sim Ai, que legal Agora nós estamos aqui esperando para comer Nós vamos comer espirra, né, Daniel? Não Daniel vai comer batata E eu e o Elid vai comer espirra Vou comer batata Batata Você vai comer batata, né? E eu vou comer E eu vou beber o que? E frigerante Colocar Ó, já chegou a espirra E o Daniel pediu batata Coca que nós vamos tomar Né, Daniel? E ele já está ali comendo Olha que delícias essa espirra Eu pedi de queijo O Elid pediu de bacon De carne E eu também pedi uma de carne Pronto, nós já comemos Agora nós vamos dar um ralé pelo shopping Dar uma olhada nas coisas O que que tem, né? Minha amor Não Vamos dar uma olhada Caroçada Caroçada, isso mesmo Vamos dar umas caroçadas Nas lojas Para ver se tem algumas promoções O Daniel já brincou horrores Já está cansado De que querem ir embora Quando ele começa A fazer moagem Já quer ir embora E nós estamos no shopping Pantanal Meninas, aqui tem a quem disse Berenice Vou dar uma olhadinha Só não vou filmar lá dentro Porque eu não sei se pode Agora é hora de ir embora do shopping Fofa vai embora chupando Chupando sorvete E Daniel vai embora emburrado Querendo refrigerante Quem já tomou um monte Não vai tomar mais Ele está bravo porque ele quer refrigerante Mas ele já tomou um monte de refrigerante Não dá E você vai embora chupando sorvete Chupando a caçinha Vocês querem? Ah Muito bom Pronto, aqui é a saída Até eu estou dando uma chupadinha Gente, olha Ali, olha Né, fofa Bom, agora vamos embora Porque esse lugar só dá prejuízo Credo Ele já ficou metade do meu dinheiro Aí hoje, olha Né, Daniel? Dá um tchauzinho aqui, abusado Mostra para ela daqui Mostra o que? Shopping Shopping Pantanal, meninas Esse O que é, fofa? Esse é o Shopping Pantanal Mas vocês não vão achar nem onça Nem cobra, nem nada Nem paca, nem capivara Nem nada, tá, gente? Aqui é a Avenida do CPA Saída do Shopping Agora eu vou correr Porque o semáforo fechou Para eu atravessar Fala Agora são 8 horas e 40 minutos E a gente acabou de chegar em casa Ó Foi no Shopping Ainda deu prejuízo Ainda gastou, ó Só eu que dei prejuízo, amor? É Ah, tá Olha aqui, ó Primeiro eu vou mostrar para vocês Olha aqui Aí, ó Também acabei de chegar Olha meu look do dia Que eu fui para o Shopping E bater canela, tá, gente? É só ela que pode ficar se exibindo Não, no espelho, viu? Agora, olha Deixa eu mostrar Olha aqui Tcharam Olha aqui Dei prejuízo Hã? Mentira, olha aqui, ó A primeira comprinha dele Com a própria Ramuda Fashion, tá? Desculpa aí E olha a calça Que ele comprou para ele Olha isso E já vai querer mostrar A minha calça também? Olha a calça Tá vendo? A calça Ela é massa É uma calça diferente E daí Eu não podia ficar sem comprar, né? Aí eu comprei Uma calça leg Eu gostei dessa calça Ela é quase alta Você já tem um monte de leg Não, mas essa que eu comprei É de quase alta Bem legal E olha o preço Também é bem legal, ó De R$9,90 De R$9,90 Aí eu comprei Esse aqui que eu queria faz tempo Ela estava na promoção, ó De R$49,00 por R$29,00 R$30,00 O que é isso? É roupão É anti-alérgico, tá? 100% alto 100% o quê? Isso não é algodão? Não é algodão, não Na verdade eu não queria desse Eu queria desse Eu queria tipo toalha Mas só que eu não acho Não, não acho E toda vez que eu acho Eu acho muito caro Então eu comprei esse Caiu alguma coisa, hein? Ai, como é bom, né? Como é bom que bater canela ou gastar? Quentinho, quentinho Eles são tamanhos únicos Aí tem o... Ó É um roupão pra você sair do banho E colocar E aqui a Daniel Tava com sono Agora ele vai dormir Mostra as bolinhas que ele ganhou Mostra as bolinhas que você ganhou lá no joguinho, meu filho Daniel gastou um monte no Planet Park Mostra aqui, ó Deixa o papai filmar as bolinhas Aí nos joguinhos ele ganhou as fichinhas E pegou as bolinhas Que não quer mostrar esse guri chato Então mostra Agora o papai já vai desligar Acabando a bateria Viu? Ele é bobo, não quer mostrar Cadê? Mostra Ah, eu acho que tá aqui, ó Vai, mostra essas três aí Mostra de que que as bolinhas Que você ganhou lá nas maquininhas Vai mostrando Ela... Ela é rosa Não dá para brincar nela Aqui em cima da cama Mostra Fala os personagens O que é? É da Ana e o da... É da Flose e da Ana Ah E é do Smurf Do... É do Smurf Do outro Smurf E desse da... E esse da... Da Arigol também De novo E esse da Ana também Essa aqui é a Ana Cabeçuda? Cadê a Ana Cabeçuda? Aqui, mas ela não é cabeçuda É a Ana Cabeçuda? De onde que é essa Ana aí, meu filho? Eu não conheço ela, não Pai do filme, pai Frozen Não, mamãe Você errou, dá Eu achei que era a Ana Cabeçuda Que mora lá na rua, não é não? É É da outra A bolinha da Ana Cabeçuda, ó Não É daqui Dessa de congela Que congela Que congela É do filme Aventura Congelante, né? É do filme Congelante Não tá achando a outra Hum Tomar dinheiro do ver E ela foi ali E ali E foi ali Então é isso Né, fofa? Tá debaixo da cola Então é isso O Daniel se divertiu horrores Lá naquele Plant Park Gastou dinheiro Pra Dedéu também Adorou Aí depois nós fomos lá comer Aí andamos mais um pouquinho Caro samba, caro samba E vem embora E agora Caro samba nada Porque a gente comprou É E agora Vai E agora pra repor o prejuízo de hoje Eu vou vender meu corpinho Durante uma semana, né? Fofa Essa noite inteira Eu vou ter serviço extra à noite Vai Meu copinho Aí, pai Eu achou a outra Cadê? Achou, né? Um morre Eu sou um morre da... Tem dois, filho? Tem dois? Tem dois? Ah, não é isso Pronto Então é isso Dá tchau pra vocês Vai dar tchau aí Porque a gente vai encerrar por aqui Tchau Tchau Beijinhos E até o próximo vídeo, né Daniel? É Fala até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Então, gente É isso Povos e povas Meninos e meninas Vamos encerrar por aqui Né, fofa? Agora o Daniel vai dormir Vamos guardar essas bolas pra dormir Se tava com sono Não, não tô dançando mais Tá com sono sim Vai dormir Olha como meu cabelo cresceu Tá enorme já, ó Tchau Tchau